E já está em vigor uma nova etapa da parceria entre o SEBRAE e a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social para fomentar o projeto de comercialização por meios digitais. A iniciativa é direcionada aos empreendimentos da economia popular solidária de todo o Estado e tem como objetivo capacitar os trabalhadores do segmento para atuarem com as vendas no ambiente digital. O projeto da economia popular solidária é uma parceria da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, o SEBRAE. A secretaria nos procurou. Eles têm um cadastro de quase 3 mil pequenos empreendedores no Estado. Esses empreendedores estão organizados em empreendimentos coletivos, sejam eles formalizados ou não, enquanto cooperativas, associações e alguns deles formalizados individualmente como produtores rurais e ou microempreendedores individuais. A característica principal desses empreendedores são pequenos agricultores familiares, artesãos e ou empreendedores que têm algum tipo de produção caseira e familiar. São quase 3 mil empreendedores no Estado de Minas Gerais. A primeira etapa, a gente falou com eles sobre microempreendedor individual. A gente teve quase 200 empreendedores atendidos. E nessa segunda etapa, a gente vai trazer conteúdos mais de mercado. Então, vão ser duas feitas de trabalho nessa parceria do SEBRAE com a CEDES. Primeiro, a gente está criando um cronograma de conteúdos de setembro até dezembro de 2020, onde nós vamos levar temas de marketing digital, finanças, empreendedorismo, empreendimentos coletivos e também a gente desenvolveu uma landing page, que é uma página com conteúdos exclusivos para esses empreendedores. Nessa landing page, eles vão poder acessar vídeos, e-books e cartilhas com conteúdos sobre o microempreendedor individual, conteúdos de cooperativismo, gestão financeira, marketing digital, marketing e, de uma certa geral, conteúdos que possam auxiliar esses pequenos empreendedores na organização dos seus negócios colaborativos. Então, a nossa proposta é de ampliar esse atendimento. Na primeira etapa, a gente teve quase 200 empreendedores. De acordo com os parceiros do projeto, essa iniciativa visa beneficiar mais de 70 mil pessoas que estão envolvidas em 2.775 empreendimentos econômicos solidários em todo o Estado.